A noite de ontem foi de muita música, gastronomia típica e emoção em Itapema. Foi realizada a abertura oficial da Vila do Vôlei. O espaço foi projetado para quem for acompanhar os jogos da quarta etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei 2021. A estrutura fica junto das quadras que estão localizadas entre as ruas 307 e 313. Montada com o intuito de levar mais entretenimento e conforto aos amantes de um dos esportes mais visados do município, a Vila do Vôlei conta com diversas opções de gastronomia, artesanato, apresentações culturais, atividades esportivas e uma atividade cultural todas as noites. Um evento como esse engrandece ainda mais a nossa cidade e o nosso povo. Deixa um legado muito importante, onde precisamos contagiar as crianças e os jovens para o caminho do bem, que é o caminho do esporte. O esporte é saúde da alma, é saúde do corpo. Trazer emprego e renda, mostrar ao cidadão itapemense o mundo, quem é a nossa linda Itapema. É muito gratificante, muito importante Itapema receber essas etapas, tanto do Circuito Open, do Circuito Mundial, do Circuito Sub-21 Brasileiro e ainda finalizando com o Catarinense. Itapema realmente vive o vôlei de praia. Estamos aqui com a maior estrutura da história do município e também da maior estrutura da história do vôlei de praia. Então, contemplando uma área de entretenimento e uma área esportiva. Eu estou muito feliz por isso e eu agradeço Itapema por essa oportunidade grande, né, de dar exemplo para muita gente. O meu sonho é jogar vôlei e sempre eu quero estar ali também, eu gosto muito de assistir. Quem esteve agitando o palco do local durante a abertura foi a banda Uniclans, prestigiada por centenas de moradores e turistas em um show totalmente gratuito. Então, vamos lá.